Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta, o UMP do Cicred. Essa é a conta digital, eu já fiz a minha e é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Bem gente, atendendo muitos pedidos no canal, nós iremos falar então sobre a conta UMP Cicred, uma cooperativa, tá? Tem o Cicobi aí que é a conta fácil, que abriu agora a UMP e agora nós iremos falar da conta UMP Cicred com cartão de crédito e cartão de débito, tá? Vamos conhecer um pouquinho, primeira conta UMP, existem duas ofertas dentro da conta digital do Cicred UMP que você vai baixar o aplicativo da UMP e preencher seus dados, logicamente, tirar uma foto selfie, um comprovante de residência, documento de identidade, região ou habilitação com CPF e caso você escolha a conta UMP, comprovante de renda, para análise e ser aprovado, talvez, um cartão de crédito para você na bandeira Visa Múltiplo. A primeira conta que tem de oferta é essencial, essa que vocês estão vendo na tela do vídeo. Quatro saques grátis, mês, depósito via boleto, transferências ilimitadas entre contas Cicred e UMP Cicred e vem um cartão de débito grátis, este que eu estou mostrando na tela do vídeo para vocês. Tem depois a segunda conta, que é uma oferta, que é a conta UMP. Quatro saques grátis, mês, depósito via boleto, transferências ilimitadas. Nesta conta tem um benefício adicional, que é o cartão múltiplo débito mais crédito sem anuidade. Neste pacote, você irá pagar R$ 9,90 por mês, isento por dois meses. Saque nas redes 24 horas, R$ 7,00, após o quarto saque, logicamente. Saque ATM Cicred, então, se você tiver o cartão do Cicred, sacar nas redes do Cicred, R$ 2,00. E transferência para qualquer banco, R$ 9,00, tá bom? Então, estas são as taxas apenas dessa conta digital UMP do Cicred cooperativa. O cartão que vocês estão vendo aí é bonitinho, branco, escrito UMP Cicred, com sistema contactless. Eu ainda não fiz análise para o cartão de crédito, mas nós estamos vendo aqui que ele é gratuito, não tem tarifa nenhuma. E um cartão com design bonito, que vocês podem estar vendo. Vamos ver as funcionalidades da conta. Como vocês estão vendo na tela do vídeo, vocês podem ver pagar, qualquer tipo de boleto, transferência para a Cicred, Cicobi, para qualquer tipo de banco que você quiser, tá? Cartões, você vai ter o débito já aprovado, ou se você tiver o cartão de crédito, caso foi aprovado um cartão Visa Gold, né? E ainda não habilitou a função crédito, mas a gente já recebe, eu recebo aqui no meu aplicativo, é a função Visa Gold, tá? Do meu cartão. E também mostra que ele está em processo de envio. Você tem a opção crédito, né? E para você ativar essa conta, você precisa colocar R$20,00 para ativar a conta, ok? Já aparece para você o banco, agência e conta. A poupança, você tem uma poupança que você pode fazer, o número da poupança muda, o número da conta da poupança, logicamente. Depois, via boleto, saque sem cartão. Então, clicando em meu dinheiro, você vai ter lá a sua conta corrente e sua conta poupança. O número da agência é a mesma, o que muda é o número da conta poupança, tá bom? Clicando em finanças, mostra nos últimos 30 dias o quanto você gastou, tá? Maiores gastos e últimas movimentação, seria mais ou menos o seu extrato, tá certo? Você pode fazer parcelamento do cartão com o cartão UP do Cicred. O juros é de 8% no primeiro mês de atraso. É uma conta corrente, digital, 100%. Eu abri ela na segunda-feira, na parte da tarde. Na terça-feira já estava aprovada a conta. Então, muito rápido, muito fácil. Cliquei no cartão, eu já consigo ver o cartão já em produção, né? Já aparece pra mim aqui Visa Gold, já pra mim aqui UpsiCred, né? Dá pra vocês verem aí, UpsiCred Visa Gold. Logicamente que eu não habilitei na função crédito do cartão, mas achei muito legal essa conta do UpsiCred. Tem tudo, né? Tem poupança, tem transferência, tem boletos, tem pagamentos. Você pode ter 4 saques grátis. Logicamente, se fizer mais que 4 saques, 7 reais. 4 saques, depósito via boleto não tem problema. Transferências ilimitadas, né? E tudo isso por R$ 9,90. É o mesmo preço que algumas contas digitais estão cobrando aí. Porém, é uma conta corrente básica, tá? Se você não for usar pra transferir pra outros bancos, a essencial tá de bom tamanho. 4 saques, depósito via boleto e transferência ilimitada entre contas Cicred e UpsiCred. Tá? Então, tá de um bom tamanho uma conta com cartão de débito. E se quiser uma coisinha a mais, então, o Upsi, que é R$ 9,90, você vai pagar por mês aí. E se quiser aderir ao programa de fidelidade, R$ 5,00 pra juntar moedas, o Upsi. E aí, você tem uma conta completa. São essas duas que eles têm aí. Lembrando que saque de R$ 7,00, R$ 2,00 na rede ATM e Cicred e transferências R$ 9,00 se você escolher a essencial pra outros bancos. Tá bom? Então, eu gostei sim. Achei o design legal do aplicativo. Achei legal o design também do cartão muito bonitinho. E você pode falar com eles através do chat, por videoconferência, por telefone também, por e-mail. Então, não tem como não conseguir falar com a Upsi. Achei legal a conta, porém, vocês sabem muito bem que existem outras contas digitais com outros benefícios a mais, com outras modalidades de cartões de crédito, de débito, com vários tipos de investimentos. Mas o Upsi começou agora e eu acredito que eles vão também evoluir com essa conta aí, como tá escrito aqui, que logo, logo eles vão liberar cartões adicionais. Este foi o vídeo de hoje referente à conta Upsi do Cicred. Vamos para os abraços, então? Hoje o abraço eu quero mandar para todos os meus amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Aos meus amigos que estão sempre ligadinhos com a gente no canal, sempre pedindo os abraços, sempre me acompanhando desde o meu vídeo, com meus vídeos aí, desde que chegou também comigo aqui no canal, quando a gente era black card luxo, né? E aí transformamos em cartões de crédito alta renda. Então, eu quero agradecer a todos vocês, meus seguidores, meus amigos que me acompanham dia a dia no nosso canal aí, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Com Deus!